O que você escolhe, Ricardo? Olha o aspecto da gema. Bom estado. Pode cegar. Cegar é cortar onde vai nascer a raiz, porque a gema, para quem não sabe, a ponta está virada para o céu. Se plantar assim, é a cabeça para baixo. Então, a gema virada para cima, aqui embaixo é cortado rente, perto do olho. Cega, para quem vai plantar de galho, cega um olho, cegar é fazer isso. Cega outro olho, cega o terceiro. Por que cega três? Porque para nascer três andares de raiz dentro do chão. Esse negócio de você fazer só isso, ajuda a nascer raiz de verdade. Aí você deixa três dias na água, esse galinho em pé. Três dias na água, já cegado. Três dias depois, você pode plantar numa garrafa pet, com uma terra peneirada, sem adubo. Deixa ela brotar na garrafa pet durante 90 dias. Quando aqui nascer o galho, que vai nascer em setembro, está com dois palmos, setembro para outubro, aí o que está na garrafa pet, a pessoa já pode plantar no quintal da casa dele. Pé franco é isso. Mas, por exemplo, se a pessoa levou hoje, ele não vai plantar hoje, ele vai levar para outra pessoa. Aí, então, se alguém vai levar o material de videira para uma outra região daqui a dez dias, você molha o galho, primeiro envolve num jornal, folha de jornal. Molha bem o jornal, bem molhado. Aí envolve num saquinho plástico, fecha bem a boca do saquinho plástico, põe na porta da geladeira, porque o frio da geladeira, não congelador, na geladeira, na porta. Aí ele fica 15 dias quieto dormindo, porque ele está dentro da geladeira. Aí a pessoa vai viajar, tira da geladeira, leva o pacotinho para a cidade onde ele vai, deixa molhar na água por mais um outro dia, hidrata ele depois da geladeira. Um dia na água, deitado o galho, não assim num copo d'água, deitado na água, e no outro dia a pessoa já planta. É isso. Posso tirar aqui? Pode, pode. Deixa, começa aqui? Não, tira até mais, já vou pôr dar, pode dar mais. Você vai pôr dar? Tira ele, tira daí para lá. Pode ser, tem que ter que ter que ter 15 dias, se não sobrar assim. Você não falou agora? Você não falou agora? Sérgio, aproveitar mais uma coisa? É. Que nem agora a pessoa já faz a poda. Ela já pode em seguida fazer o enxerto, já pode enxertar e enxertar? Pode, mas nada impede você pegar hoje o galho e já querer enxertar. Mas o mais correto, para quem já quer enxertar logo, deixa o galho que você vai usar como material para enxertar, um dia na água, hidratando, deitado. No outro dia você enxerta. Pode também. Encole tudo junto. Você pode até fazer. Você é qual? É Isabel. Três vezes. Todo galho que vai brotar em julho, de amora ou uva, eu deixo mais ou menos 20, 30 dias no chão, deitado assim. É, isso. Isso é normal fazer. Aqui tem amora branca e aqui amora preta graúda. casca preta. Primeiro vai usar uma garrafa pete, corta com ela ou... Não, primeiro de tudo não. Primeiro de tudo não é isso. O que você vai fazer primeiro de tudo com esses galhos? É isso ou... Pergunta aí, quem sabe? O Carlos sabe, pergunta para ele. Espera aí, o Carlos explica. Pode, pode ter tudo. É que eu deixo no tempo, ele se integra, mas pode ter tudo. Ele, Curitiba, o Sidney, chama aí, você está te chamando. Vamos para lá, por causa do cachorro, ele vai ficar latindo. Só está vindo já. É isso aí, vamos embora. Mais um dia de aula fechado. E aí,